Fala, Alfredo, fala Jéssica, beleza? Mais um momento maravilhoso pra gente desenvolver a biologia. Hoje, tecido muscular, vamos trabalhar esse assunto maravilhoso, vamos destrinchar ele, abordar muitos assuntos aí que são bem importantes pra gente, tá bom? Hoje aqui no Rio faz um friozinho gostoso. Ué, tô sentindo frio? Não, uma temperatura amena. Agora estou exatamente aqui, 17 graus, ó, ó. E nem ar-condicionado ligado tá, tá maravilhoso, tá maravilhoso. Vamos embora, trabalhar firme essa biologia pra desenvolver ela ao máximo. Beleza, meu povo DJ? Dá aquela segurada, muito bem. Vamos trabalhar aqui esse assunto que eu adoro, gosto bastante de tecido muscular e a gente vai desenvolver isso aí ao máximo, beleza? Abordar os principais pontos, não vou com pressa, tem muita coisa pra falar. Selecionei questões aqui, ó, melzinho na chupeta pra gente abordar o máximo possível de conteúdo. Vamos embora? Prepare seu material. Já se inscreve no canal se não é inscrito, dá o like aqui nessa aula, espalha pra todo mundo que a gente tá revisando aqui um assunto maravilhoso que é tecido muscular na forma de questões, beleza? Vamos embora, galera. Galera, pra gente começar aqui, a primeira questão que eu selecionei, ela já vai abordar um dos assuntos aí bem legais. Deixa eu só mudar aqui um negócio, galera, rapidinho, que eu acabei de perceber aqui. Pronto, pronto, retomando, retomando. Era só um detalhezinho aqui, você nem percebeu. Ó, será? Olha lá, meu povo. Vamos trabalhar aqui, ó. Essa questão muito legal pra gente já conhecer aqui o nosso tecido muscular. Vamos lá. O tecido muscular é constituído por células alongadas. Alongadas porque elas se estendem, beleza? Isso é um detalhe muito importante. Por quê? E uma característica extremamente importante do tecido muscular, e eu tenho certeza que você sabe que a capacidade ou a especialidade dele é de se contrair, beleza? Existem duas proteínas extremamente importantes aí, que são a actina e a miosina, que estão envolvidos no processo de contração, beleza? São as duas proteínas aí envolvidas nisso. Detalhe é que todas as nossas células apresentam os filamentos de actina. Lembrando que é classificada como microfilamentos, beleza? Os microfilamentos de actina, não esquece disso. A miosina vem para aumentar a eficiência contrátil da actina, não esquece, beleza? A actina a gente encontra em todas as células. Como a célula muscular ou a fibra muscular, ela é especializada na contração, a miosina vem para aumentar essa eficiência da actina, tudo bem? Beleza? Então vamos embora. É constituído por células alongadas, altamente especializadas na contração e dotada de capacidade contrátil, beleza? A capacidade de contração desse tecido é que proporciona o movimento dos membros, né? A gente tem lá a contração muscular movimentando os músculos, classificado como músculo estriado esquelético, estriado por conta dessa organizaçãozinha aqui, ó. Observa essa primeira imagenzinha aqui, ó. Essa aqui, ó. Está vendo as estriasinhas, uma mancha escura, uma mancha clara? Deu para ver? Então, estriado esquelético porque está associado ao esqueleto. Se fosse cardíaco, seria estriado cardíaco, beleza? E o outro é o liso porque não tem um padrão de organização. Das vísceras e de outras estruturas do organismo. O quadro abaixo apresenta as três tipos de células musculares com suas principais características, beleza? Vamos lá. Então, o primeiro tecido aí a gente já viu, essa primeira imagem, essa primeira imagem aí representa o estriado esquelético. Então, a gente já pode, ó, se a gente for já observar aqui a nível de resposta, eu já sei que ele é esquelético, esquelético e esquelético. Não pode ser a letra C e não pode ser a letra D, tudo bem? Beleza. Contração voluntária. A contração, ela é voluntária do esquelético? Eu estou aqui contraindo. Eita, valoriza aí a academia. Foi. Contração voluntária e núcleo por célula. A gente vai ter aí vários núcleos. Observe que a fibra muscular do bíceps, por exemplo, ela é longa, não é não? Imagina se daqui para cá fosse uma única célula. Ocorreu a fusão de várias fibras e os núcleos permaneceram. Beleza isso? Tudo bem? E aí eu vou ter um central de controle muito mais eficiente por fibra, porque eu tenho vários núcleos atendendo às demandas. Tudo bem? Então, dica extremamente importante. Fibra de tecido esquelético. Então, aqui, cadê? Escreva. Mudar a cor aqui. Esquelético. Esquelético. Esse carinha, muito bem, que não está escrevendo, está falhando aqui. Esquelético. Ele é voluntário. A gente coordena isso. E ele tem vários núcleos. Tudo bem? Beleza. A de baixo, como a gente já sabe, ele é o quê? Liso. Muito bem, liso. Foi? Está aí. Era para sair um liso aí, mas está falhando a caneta. Não sei o que ocorre. Aqui, contração da musculatura lisa. A musculatura lisa a gente encontra onde? Nas vísceras, por exemplo. Quando a gente tem lá o sistema digestório. Quando você engole, a partir do esôfago, você coordena a contração das vísceras? Você, quando engole, faz e vai empurrando. Lógico que não. Ela é involuntária. Beleza? E aí, involuntário, a gente já começa aqui. O 2 seria liso. Vamos marcar aqui. Liso, liso, liso. E é involuntário. Involuntário. Então, não pode ser mais a letra B. Beleza? Show de bola. E tem apenas um núcleo por célula. Tudo bem. No outro, a gente já tem cardíaco. Contração involuntária. Você não fica contraindo o seu coração, né? Contrai, contrai. Eita, pila. Você não fica... Ai, detalhe. Detalhe do músculo. Ó. Eita. Foi ou não? Você não fica coordenando a contração desse músculo aí no seu organismo. Tudo bem? Ele é de contração involuntária. Show. E o 4, quanto aos núcleos. Ele vai ter um núcleo ou vários núcleos? Matou pela imagem, né? Matou pela imagem. Pela imagem, a gente observa que tem apenas um. Então, resposta para a gente aqui, ó. Letra E. Beleza? Um outro detalhe que eu acho importante, aproveitando essa tabela, para você que está anotando. Se você colocasse aí a velocidade da contração. A velocidade da contração. Olha, agora a luz foi boa. Então, segura essa luz aqui. Muito bem. A velocidade da contração. Como é que a gente vai observar essa velocidade de contração? Na estriada esquelética, contração rápida. Cardíaca, rápida. Na lisa, lenta. Beleza? Já pensou? Se a musculatura lisa, contraísse rápido também. Se o sistema digestório. Coitado do vaso sanitário, não é não? Foi. Então, contração rápida no estriado. E o liso, ele é lento. Beleza? Vamos para a próxima. Próxima question. Diz assim, ó. Eita, adoro essa questão. Olha que questão maravilhosa. Vem comigo aqui, ó. Paulo não é vegetariano. Mas recusa-se a comer carne vermelha. Do frango, come apenas o peito. E recusa a coxa. Que alega ser carne vermelha. Para fundamentar ainda mais sua opinião, Paulo procurou saber o que é que difere a carne de peito do peito da carne da coxa do frango. Verificou o que é a carne do peito. Vamos lá. Presta atenção. A fibra... Espera aí que a luz ficou forte aqui, gente. Ao vivo é assim, ó. Foi a luz... A gente entende o seguinte. Existem dois tipos de fibra extremamente importantes. Anote aí. A fibra vermelha e a fibra branca. O músculo vermelho e o músculo branco. Beleza? O que é que deixa essa fibra vermelha? O que é que faz ela se tornar vermelha? É uma molécula chamada de mioglobina. Anote isso. Vermelha. Ela é rica em mioglobina. Bilbil, mas o que é a mioglobina? Você lembra da hemoglobina? Hemoglobina não é a proteína encontrada na hemácia do sangue responsável pelo transporte de oxigênio? A mioglobina é a mesma coisa, só que no mió, músculo. Tudo bem? Então, é uma proteína que vai oferecer oxigênio ao músculo. Da mesma forma que a hemoglobina oferece oxigênio para as estruturas do corpo. Beleza? Só que um detalhe extremamente importante. A mioglobina tem uma afinidade pelo oxigênio maior que a hemoglobina. Qual é o objetivo disso? O oxigênio vem trazido pelo sangue, pela hemácia. Quando ele chega no músculo, ele tem que se desligar facilmente. Ele tem que ser oferecido facilmente. Deu para entender a parada? Então, olha o que acontece. Quando chega no músculo, a mioglobina pega o oxigênio daqui e esse cara segue pelo sangue. Tudo bem? Já pensou se a hemoglobina tivesse uma afinidade pelo oxigênio maior que a mioglobina? Como ele não tem, se tivesse, vamos lá, se tivesse, eu não ia desligar facilmente. Então, daí a importância da mioglobina ter uma afinidade maior pelo oxigênio do que a hemoglobina. Beleza? Um detalhe importante. Então, vamos lá. Fibra vermelha. Ela é vermelha porque tem muita mioglobina. Se tem muita mioglobina, tem mais ou menos oxigênio caiu. Olha aqui a cadeira ao vivo. Olha aí. Vai ter mais ou menos oxigênio oferecido. Mais oxigênio. Então, se eu tenho mais oxigênio, eu vou realizar processo aeróbico ou anaeróbico? Aeróbico. Se o processo é aeróbico, eu produzo mais ou menos energia? Mais energia. Se eu produzo mais energia, raciocina, se eu produzo mais energia, eu tenho energia para realizar uma atividade de mais tempo ou de menos tempo? Mais tempo. De longa duração. Então, olha o que eu queria que você anotasse aí. Anote assim, fibra vermelha, rica em mioglobina, maior oferta de oxigênio, maior disponibilidade de oxigênio, atividade aeróbica, aeróbica, né? Porque tem muito oxigênio e de longa duração. Isso, quando a gente fala de longa duração, eu estou falando de resistência. Eu estou falando, por exemplo, de uma maratona. O cara que é maratonista, ele vai desenvolver mais fibra branca ou vermelha? Vermelha, porque é uma prova de 42 quilômetros, tempo pra caramba, horas correndo. Beleza? Show de bola. E a fibra branca? É tudo ao contrário. A fibra branca, ela tem menos mioglobina, consequentemente menos oxigênio, consequentemente uma atividade anaeróbica e de curta duração. Deu para entender a parada? Foi ou não? Tudo bem? É o contrário da vermelha. E aí ela vai ter o quê? Atividades de explosão. É por isso que os caras que correm 100 metros, por exemplo, Bolt, né? Ele corre em 9.8 segundos, se eu não me engano. 100 metros. É muito rápido. Ele precisa de uma explosão. E aí a fibra branca é que garante isso. Ela desenvolve mais, ela aumenta a quantidade de fibras. O volume é muito maior pra garantir essa explosão. É por isso que você vai pegar um maratonista e o cara é magrinho. E o cara que é corredor de velocista, né? Ele é fortão, beleza? Pra essa explosão. Então, pensando na galinha. O peito é carne branca, não é assim? Por que carne branca? Galinha voa. Não, você pega a galinha... Os pedacinhos aí... Não filma isso e não posta. Não mostra eu fazendo isso, tá? Ela não vai voar aí. Ela só explode, né? Vai dar aquelas voadinhas ali e acabou. Acabou-se. Mas ela anda muito mais. Então, para a explosão dela, eu vou ter o quê? Peito branco. Mas como ela anda muito, coxa vermelha. Deu pra entender a parada? Foi. Pensa agora numa ave migratória. Uma ave migratória, ela vai ter o quê? Peito vermelho e as coxas o quê? Branca. Porque ela voa muito mais do que ela anda. Beleza? Vamos pensar na alternativa agora? Nas respostas? Vamos ver aqui. Vamos lá. Verificou que a carne do peito é formada por fibra muscular de contração lenta. Opa! Vermelho. Peito é branco, a gente já sabe. Ele vai ter uma explosão. É contração rápida ou lenta? Rápida. Então, eu já sei que aqui está erradinho para a gente, né? Vamos marcar aqui. Contração o quê? Lenta? Não. Pobre em hemoglobina. Hemoglobina? Hemo. Não, né? Seria mio. Já a carne da coxa do frango é formada por fibra muscular de contração rápida. Não. Rica em mitocôndria e mioglobina. Até poderia ser aqui, né? Mitocôndria e mioglobina. Mas já sabemos que está erradinho o restante aí. Letra B. É formada por fibra muscular de contração rápida. Pode ser. E pobre em mioglobina. Até aqui, tudo bem. Beleza. Já a carne da coxa. Formada por fibra muscular de contração lenta. Rica em mitocôndria e mioglobina. Até aqui, tudo bem. Beleza. A associação da mioglobina que contém ferro com oxigênio confere a carne da coxa uma cor mais escura. Galera, está mais certinho aqui, né? Da mesma forma que a hemoglobina deixa o sangue avermelhado, a hemácia avermelhada por conta do ferro, a mioglobina é da mesma forma. Beleza? Vamos ver a letra C. É formada por fibra muscular de contração rápida. O peito, sim. Rica em mioglobina. Não, rica não, né? Rica! Rica a gente já sabe que não é. Ela é pobre. Letra D. É formada por fibra muscular de contração rápida. Rica de novo, não. Em mioglobina, não. Letra E. A carne da coxa não difere da composição da fibra muscular. Em ambas, predominam fibras de contração? Não, né? Ela difere. Então, não vou nem ler aqui que o resto vai estar tudo errado. Beleza? Então, resposta para a gente vai ser o quê? Letra B. Tudo bem? Beleza, meu povo? Foi. Anote isso que é extremamente importante. Até olha, cai demais. E ele sempre vai comparar lá um fundista, maratonista, quer dizer, maratonista, velocista. O cara que é de explosão, por exemplo, o cara vai fazer hipertrofia. Tá, malhar para ficar assim. Eu estou desenvolvendo o quê? Fibra branca. Beleza? Atividade de explosão. O cara vai malhar, ele fica lá uma hora fazendo bíceps assim. Não, ele vai lá, explode e solta. Explode e solta para desenvolver a fibra branca. Beleza, galera? Show, não esquece disso. Esse detalhe é extremamente importante. Vamos para a próxima. Fala assim, ó. Só uma pessoa com bom condicionamento cardiovascular terá energia suficiente para suportar uma carga de exercícios de musculação. Diz o professor Ney Pereira, coordenador do curso de pós-graduação de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Gama Filho RJ. A 9. Isso é fai. Nananana. Beleza? Então, ele está falando aí de um indivíduo com um melhor desenvolvimento cardiovascular. Quando a gente fala de cardiovascular, eu estou falando do sistema circulatório. E se eu falo de sistema circulatório, eu falo do aporte da oferta de oxigênio para o meu organismo, para que as minhas atividades ocorram. Então, não adianta eu ter um sistema cardiovascular bom e meus músculos não estarem adaptados a isso. E também não adianta eu ter um sistema muscular desenvolvido e não ter o aporte de oxigênio necessário. Beleza? É um conjunto aí. Sobre o assunto, é correto afirmar que, um, no adulto, o músculo estriado cardíaco, quando lesado, lesado é uma lesão, ocorre, é regenerado a partir do tecido epitelial adjacente, o qual tem grande capacidade de regeneração. Então, cuidado com o seguinte, o que acontece quando ocorrem lesões em qualquer tipo de músculo, mas no caso aqui citado, o músculo cardíaco, a gente tem que entender que uma lesão abre um espaço. Quem preenche esse espaço é o tecido conjuntivo. Meu povo, não esqueça da aula de tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, a principal função dele é o quê? Preenchimento. Então, ele vai preencher. Não é tecido epitelial que preenche, tanto que quando ocorre lesão no tecido epitelial, a cicatriz que a gente tem é tecido conjuntivo, é fibra conjuntiva. Beleza? Então, está errado aqui. Vamos anotar isso aqui. Está errado. Um, está errado. Beleza? Vamos para o dois. O oxigênio que o organismo recebe durante a realização da atividade física é distribuído pelo sangue através da plasma sanguínea. Plasma? Não. Do plasma sanguíneo? Olha que detalhe. Aí o cara, ué, não é pelo sangue? É pelo sangue. Beleza. Mas ele vai dentro da hemácia. Detalhe extremamente importante. Falamos também isso na aula de sistema circulatório. A gente entende que o sistema circulatório é um ambiente anaeróbico. Porque todo o oxigênio é transportado dentro da hemácia. Agora o CO2, não. A maior parte do CO2 é transportado dentro do vaso mesmo, no plasma sanguíneo. Perfeito. Beleza, meu povo? Show de bola. Cuidado para não esquecer isso. Show? Então, está errado o 2 também. Beleza. 4. A contração do músculo estriado cardíaco é importante para que o sangue circule no interior dos vasos, resultando no interior dos vasos. Perfeito. A contração do músculo do coração, ele é importante para que haja, sim, o fluxo do sangue pelo vaso sanguíneo. Perfeito. Então, 4. Certinho. Deixa eu marcar aqui assim. 4. Certinho. 8. O músculo estriado esquelético, muito trabalhado nas academias, certo? Para obtenção de melhor resultado estético, depende do sistema nervoso para se contrair. Sim. Todo e qualquer, seja estriado cardíaco, estriado esquelético, liso, depende do sistema nervoso. Agora, se a contração vai ser voluntária e involuntária é outra coisa, mas depende sim. Então, verdadeiro. 16. No caso de um atleta, além da atividade física, uma alimentação equilibrada se faz necessária. E assim, os nutrientes encontrados nos alimentos ingeridos são absorvidos pelos vasos sanguíneos do tecido... Vaso sanguíneo do tecido epitelial de revestimento do intestino? Não, 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 não. Olha que detalhe. O cara vem lendo aqui e vem bonitinho. Ah, é verdade. A gente come e é absorvido lá no intestino e eu sei que o intestino tem tecido epitelial. Calma, não, o epitelial não tem vaso. O epitelio não tem vaso, não sei como se nutrir. Com células tão unidas, o sangue ele não vê. Não tem sangue, não tem vaso sanguíneo, beleza? A distribuição de recursos no intestino epitelial ocorre por difusão célula a célula. Beleza, galera? Tranquilo? Então, 16 aqui. Falso. Para que um indivíduo consiga realizar exercícios de musculação, a estrutura óssea é muito importante, sim, pois o esqueleto é o conjunto de estruturas rígidas em que se ligam as fibras do músculo estriado cardíaco. Cardíaco não, né? Pelo amor do guarda de rael, seria o estriado esquelético. Beleza? Então, falso aí também. 64. As glândulas sudoríparas responsáveis pela excreção do suor são importantes durante a atividade física, pois eliminam do organismo os resíduos metabólicos e ajudam a manter constante a temperatura corpo perfeita, embora glândulas sudoríparas e tecido epitelial são responsáveis, sim, pela excreção do suor. Só lembrando que isso é uma excreção, beleza? Porque ele elimina excesso de água, elimina excesso de sais principalmente, mas ele tem essa função aí de resfriar o nosso corpo. São importantes durante a atividade física, sim, porque durante a atividade física, a nossa atividade, nosso metabolismo está alto lá em cima e por ele estar alto eu vou esquentar demais. Mas no que eu esquento demais, o que é que acontece? Pode superaquecer o meu corpo. Para evitar esse superaquecimento, eu vou eliminar o suor. Perfeito. Então, verdadeiro também. Se a gente somar aqui, vai dar o quê? 8 com 4, 12 com 64. É isso aí, né? 72. Muito bem. Não, 76. 76. Acho que é isso. Se não for, a conta é matemática. A matemática é outro professor. Beleza? Foi, galera. Vamos para a próxima questãozinha aqui. Essa questão fala assim, ó. Na natureza, alguns animais podem sofrer autoamputação de uma parte do corpo para escapar do perigo como a lagartixa. Gente, deixa eu contar uma história para vocês. Na minha infância, que foi muito boa, eu acho que eu tive a sorte de poder brincar na rua, de ir para a rua e ficar mais tranquilo, não ter problema. Mas, quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu morava numa casa, no bairro do Ipicep, em Pernambuco, Recife, Pernambuco, que se tem alguém do Ipicep aí e tal, eu morava próximo ao aeroporto. Na minha época, existia um mercado ali chamado Balaio. O Balaio, hoje, eu acho que ele é hipermercado, hiper bom preço, não sei. Mas, enfim, eu morava ali perto. E aí, lá em casa, tinha lagartixa, como em casa, normais. O que é que acontecia? Eu ia brincar, fazer assim, vou pegar essa lagartixa como o meu bicho de estimação. Amarrei uma corda no rabo dela. Foi assim que eu descobri que lagartixa solta o rabo. Quando eu amarrei a corda e soltei, a bicha foi embora, deixou o rabo comigo lá na corda e eu aqui, ó. Foi. E o que é que eu fiz da outra vez? Peguei outra e amarrei no pescoço. Lógico que não, no pescoço não. O que é que eu fiz? Porque no pescoço podia enforcar. Amarrei no tronco dela. Eu falei, ela não vai partir no meio pra correr. Isso eu com seis anos, gente. E ia pra padaria com a lagartixa, dizia assim, a vó da padaria e tal. Era. Lagartixa, tá. Que possui um mecanismo de perder a cauda, autonomia caudal. Quando eles fazem isso, o pedaço da cauda solto fica se mexendo. É verdade, ficou lá assim, solto e mexendo. De um lado para o outro, por alguns segundos. E esse movimento atrai a atenção do predador. Considerando que a musculatura da cauda é estriada esquelética, formada por fibras brancas, conhecidas também como rápidas, rápidas glicolíticas ou do tipo 2. É incorreto afirmar que, ó, ele quer saber da fibra branca, né? Vamos destacar aqui sobre a fibra branca. Olha lá, vem, cadê? Formada por fibra branca. Vamos ver o que a gente entende aqui. Letra A. As fibras são também chamadas de brancas por terem pouca ou nenhuma mioglobina. Certinho. Só que cuidado, ele quer o quê? Em cor reta. A gente é especialista em marcar o certo, né? Então, já sabe que a letra A não é. Letra B. As fibras brancas são pobres em mitocôndria. Sim. E estão adaptadas à contração brusca e potente. Beleza. Rápida e potente. Perfeito. Letra C. As fibras brancas atingem a capacidade máxima de contração mais rapidamente e com mais força que a fibra vermelha, embora a atividade seja mantida por tempo mais curto. Beleza. Fibra branca. Deixa eu só ler de novo aqui. A fibra branca atingem a capacidade máxima de contração mais rapidamente. Perfeito. Show de bola. Letra D. A fibra muscular branca obtém energia por contração quase que exclusivamente da fermentação. A partir da glicose e glicogênio. Pode ser? Pode ser. Mas segura essa aqui que eu quero analisar uma outra coisa aqui. As fibras brancas são ricas em mioglobina. Não. Rica não, né? A gente já sabe que não. Então a resposta aí seria a letra E. Bilbil, por que você segurou a letra D? Deixa eu falar um negócio. A fermentação beleza. É ela aqui, né? A fermentação láctea que vai garantir aí essa atividade e tal. Show de bola. Importantíssimo saber disso aí. Só que inicialmente todas as nossas atividades elas não são mantidas. Por exemplo, imagina eu estou aqui. Minha cabeça está coçando. Eu vou coçar a cabeça. Ó. Essa energia que eu gastei para levantar meu braço até aqui. Nem veio do sistema aeróbico nem do anaeróbico ainda. Ela veio do ATP de reserva que eu já tenho. Beleza isso? Show de bola. E aí o que é que acontece? Por isso que eu segurei um pouquinho para falar isso. De fato, a principal fonte de energia para a atividade da fibra muscular, por mais que seja curta, quem vai manter isso inicialmente é o ATP de reserva, depois o sistema anaeróbico utilizando a glicose e o glicogênio aí em seguida. Só que olha o que eu quero lhe dizer. Quando a gente realiza uma atividade intensa, uma atividade intensa de longa duração, o processo aeróbico é que assume. Beleza? Show de bola. Mas se eu não tiver oxigênio suficiente, ou não tiver mitocôndria suficiente para gerar todo o ATP necessário para que a atividade ocorra? É óbvio que eu vou precisar do sistema anaeróbico. Beleza isso? Seja fibra branca, vermelha, o que for, é ele quem vai suprimir a necessidade de ATP. Só que olha o problema. No processo anaeróbico que ocorre na gente, a gente tem lá a fermentação láctea e vai formar o ácido lático. Puxa vida, cuidado, cuidado. Ah, e lá vem a cãibra. Calma. O ácido lático não causa cãibra. Não é o ácido lático que vai determinar que haja cãibra. Quem promove a formação da cãibra, quem determina a cãibra, não é o ácido lático. E sim a carência de ATP. Na hora que a cabeça da miosina se liga à actina para se mover, contraindo, quem permite a desligamento é o ATP. O ATP chega aqui e diz assim, solta, aí ele solta. Aí relaxa o músculo. Na hora que ele contrai, ele faz isso, contraiu, aí o ATP chega e ele solta. Relaxa. Deu para entender? Vai assim ó. Se não tiver ATP, como é que eu vou soltar? É por isso que dá cãibra, o cara contraiu o músculo, beleza? Não tem ATP, ele segura. Não tem como desligar. O processo anaeróbico, ele gera uma oferta de ATP menor. Se ele gera uma oferta de ATP menor, quer dizer que eu tenho menos ATP para garantir o desligamento da actina com a miosina. Deu para entender? Então a cãibra, ela é causada pelo quê? Pela falta de ATP. O processo anaeróbico que pode levar a cãibra é porque ele oferece menos, olha de novo eu baixando, ele oferece menos ATP. Deu para entender a parada? E aí não desliga. Tá, Bilbil, e o ácido lático que todo mundo fala aí que gera cãibra? O ácido lático vai gerar dor, vai gerar fadiga muscular. É outra coisa, beleza? Ah, e o potássio da banana para não dar cãibra? Onde a gente tem maior concentração de potássio? Dentro da célula. Então quando a gente come potássio, esse potássio entra na célula. Só que o potássio tem potencial osmótico, ele vai puxar a água também para dentro da célula. Então ele vai meio que dar uma lavada ali dentro, auxiliando na dispersão desse ácido lático. Não, ele não vai necessariamente evitar a cãibra, mas ele vai diminuir a chance da fadiga muscular, da dor do músculo. Beleza isso? Foi ou não, meu povo? Deu para entender essa ideia aí? Tranquilo? Fácil ou difícil isso? Ah, tenho certeza que a gente aqui arrebentou com essa aula de hoje. Ei, se tu chegou aqui, dá esse like aí, dá esse like, se inscreve no canal, divulga para todo mundo. Vamos ajudar isso aqui a crescer, fortalece a gente aí, beleza? Se ainda tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou respondendo, beleza? Ou manda aqui, no Instagram, cadê? Aqui, aqui, ó. Ó, ó aqui, ó. E aí? Instagram aqui, ó. Toim, 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 toim. Beleza, meu povo? Valeu e até a próxima. Tamo junto. Fui!